Música Aê, Dilcinho, tudo bom? Na paz, tudo certo? Nossa, gostou de Goiânia, mano? Tô curtindo, cara. Curtindo? Tô curtindo, tá ótimo. Uau! Au, au, au! Ah! Morra! Fala oi. Oi. Oi! Pato e mulher, só pato e mulher. Precisou de enfermeiro, de massagista, eu tô online, tá? É você, cara, quer o cara? Eu, quer um teste? Pô, não, agora não. Após o jogo? É, pode ser que depois eu precise, se eu não me machucar, tá tudo certo. Nossa, que delícia! Eu posso ser o seu refém? Aí, Zé, deixa. Meu bigode caiu, essa porra não presta. Não, que jeito. Que jeito! É louco! Zé Felipe, qual que é o seu esporte preferido? Jogar futebol ou dar tapa na cara do Breno? O meu é levantamento de copo. Eu resolvi tomar umas cachaça ontem, gente. Se vocês veem a ressaca que eu tô hoje, vocês não acreditam, não. Meu Deus do céu. Esse aí, eu sou campeão. Número um. Eu já vi ele dando uns tapas no Breno, você já viu, Dilcinho? Ainda não, mas bebendo é valendo. Ele tá... Dilcinho, pra encerrar, só uma falinha, só? Coração, falinha. Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes? Uma aventura por uma paixão. Uh, adoro! Nossa, eu sou muito ruim pra cantar. Quer um presente? Vamos parar de fuleiragem. Vou estar de joelhos entregando pra você, tá? Isso aí é uma calça da Deluxe. Deluxe Jeans. Você sabe que Goiânia tem o melhor jeans do Brasil. Pô, obrigado. Deluxe Jeans, manda um salve. Valeu, galera, pelo presente aí. Tamo junto. Aná, uau. Alô, Juan. É nóis. Que bigode ruim da porra. É nóis. É... Transcrição e Legendas Pedro Negri